Sonhei ou visitei um paraíso? Texto do blog de Zelo José Otto O que mais me surpreendeu na visão que eu tive de um paraíso É que pela primeira vez vi uma imagem do tal Éden que me encantou Sempre via aquelas paisagens bucólicas de grandes campos, lagos e árvores Me pareciam menos atraentes do que o Parque Barigüi de Curitiba Gostei também da ideia de serem diversos paraísos formados em cidades por afinidades Fiquei imaginando a cidade dos sem caráter Dos corruptos Daqueles que o negócio é levar vantagem em tudo Quem iria construir casas, ruas ou fazer comida? Ainda bem que terão muito tempo para se repensarem e se corrigirem Banqueiros, empreiteiros, políticos, empresários de mídia, investidores da bolsa, etc Como brincarão seus tempos lá? Cada um imprimindo seu próprio dinheiro? Para quê? Entendi melhor a frase que nunca me cansei de dizer para mim mesmo A grande vingança é ser feliz Nunca pensei que ela fosse tão forte Mas tirando essas divertidas suposições Eu nunca conheci uma descrição clara do paraíso Acho que todas as religiões prometem um lugar maravilhoso Mas nunca algo suficiente para nos animar Aqui no ocidente A grande maioria das religiões está mais para negócios do que para orientar almas Já disse aqui neste blog Que se Cristo viesse ao planeta novamente Ele não seria cristão Não sei como nem porquê O grande mistério de nossa existência é muito maior do que as explicações que nos dão Abençoai as hienas Abençoai as hienas Principalmente as morenas Tricampeãs mundiais Pois desse lado do muro O jogo é tão duro, meu pai Que só ter piedade de nós não vale a pena Que só ter piedade de nós não vale a pena Que só ter piedade de nós não vale a pena Que só ter piedade de nós não vale a pena Coração não voga Quando não há vaga Coração não roga Quando só raiva e a roupa do corpo Três vezes ao dia Novena não paga Ao homem da venda Não adianta nada Não enche barriga Subir de joelhos As escadarias Abençoai as hienas Principalmente as da Silva Campeãs de carnavais Pois desse lado do beco O olhar é tão seco, meu pai Que só ter piedade de nós não vale a pena Que só ter piedade de nós não vale a pena Que só ter piedade de nós não vale a pena Novena Coração não voga Quando não há vaga Coração não roga Quando só a raiva e a roupa do corpo Três vezes ao dia Novena não paga Novena não paga Ao homem da venda Não, não adianta nada Não enche barriga Subir de joelhos As escadarias Abençoai as hienas Principalmente as morenas Tricampeãs Tricampeãs mundiais Pois desse lado do muro O jogo é tão duro, meu pai Que só ter piedade de nós não vale a pena Que só ter piedade de nós não vale a pena Que só ter piedade de nós não vale a pena Que só tem pietade de nós não vale a pena Legenda Adriana Zanotto